Então, pessoal, um conto chinês que está em O Livro Vermelho, do Mao Tse Tung. Então, bom dia, amigos, bom dia, alunos. Esse conto é assim, era uma vez uma cidade que tinha seu progresso travancado por Três Colinos. Acho interessante esse tema Três Colinos, porque meu avô também escreveu uma memória chamada Coqueiros, em que a cidade aqui de Buenos Pachos era também chamada de Três Colinas. A pessoa daqui era o tricolinense. Então, um dia um velho pegou de uma picareta e começou a destruí-las, essas Três Colinas que atrapalhavam o progresso da cidade. O povo perguntou, mas isso é inútil? Um dia o velho morreu e ficou a pá e a picareta ali e as pessoas do povo se emocionaram com a situação e pegaram, continuaram o trabalho, mas era uma tarefa hercúlea destruir essas Três Colinas para poder a cidade continuar progredindo. Então, passado um tempo, Deus, tendo dó daquele povo, interferiu e destruiu as Três Colinas. Então, o Mao faz a comparação. Deus, seu Partido Comunista, as Três Colinas são semifeudalismo, capitalismo burocrático e o imperialismo.